Sabe aquela sua melhor amiga? Pensa nela agora. Pois é, eu tinha uma melhor amiga sim. A gente era amiga de infância. Eu gostava mais dela do que das minhas próprias primas. A gente cresceu juntas, sabe? E quando eu cheguei ali nos meus 14 anos, eu arrumei um namoradinho. E a minha melhor amiga não suportava ele, ela não aguentava ele. Só que depois ela conheceu o irmão dele e começou a namorar. Ah, pra mim foi perfeito, né? Porque nós quatro juntos era tudo que eu queria. Só que, infelizmente, o relacionamento dela com ele não deu certo. Mas ela acabou continuando a acompanhar o crescimento meu e do meu namorado. E ela acabou virando até muito amiga dele. Ela se autodescrevia melhor amiga dele. Eu achava super legal. Só que um dia a gente terminou. Só que mesmo a gente terminada, a gente se falava, a gente se via. E às vezes a gente se pegava. Nem sei dizer se era o término ou se realmente o que era aquela relação. Mas a gente tava por ali. E foi o aniversário da minha amiga, né? E eu fiz a festa pra ela surpresa. Eu fiquei tão feliz, porque ela ficou muito feliz com a festa também. Aí eu lembro que eu fiz a festinha pra ela. E quando foi mais tarde, eu fui na casa dela. E o meu ex, meu namorado, tava lá, né? E pra mim super normal, porque eles eram amigos. Só que os dois estavam bem estranhos. Eu já fiquei assim, né? E aí o irmão dele chegou em mim e me contou. Que viu eles pegando, que eles já estavam se pegando já. E eu fiquei muito chateada. Nossa, eu fiquei muito baqueada. E um dia depois ela chegou em mim e me desabafou. Ela foi e me contou tudo o que aconteceu. E aí eu tentei ser o mais sensata possível. Porque ali eu tava lidando com a nossa amizade. Então eu tentei ser coerente. Eu tentei, sabe, ficar bem. Só que eu não tava aguentando mais. Tava doendo a minha garganta de saber isso. E eu continuei conversando com ela. Dez meses com eles namorando. Eles namoraram dez meses. E nesses dez meses a gente conversava. E ele vivia me mandando mensagem. Falando que sentia saudade de mim. Que queria me ver. E eu tinha medo de perder a amizade dela. Então eu não contava pra ela, sabe? E eu fiquei numa situação horrível. Foi muito ruim lidar com tudo aquilo. E aí eles terminaram. E aí quando eles terminaram, ele chegou em mim. E falou pra mim que ele sofreu muito. Que ele tava namorando com ela pra chamar minha atenção. Que queria ficar comigo. Que me amava e tal. E assim, eu achei isso muito bom. Porque no fundo eu gostava muito dele. E quando eu contei pra ela que a gente tava voltando a conversar. Ela não gostou nada. Ela ficou muito brava comigo. E depois disso, a gente começou a ficar de novo. E quando ela ficou sabendo que a gente tava ficando de novo. Ela começou a me chamar de falsa. Ela ficou muito nervosa. Ela ficou com raiva. Ela não olha na minha cara mais por causa disso. E hoje, eu tô namorando com ele, sabe? E eu fico, assim, me perguntando. Por que será que ela ficou com tanta raiva de mim? Porque ela quem atrapalhou a minha história. Eu sempre respeitei ex de amiga. Eu jamais vou interferir numa história de um ex com uma amiga minha. E no caso, foi ela que interferiu na minha história com ele. Tanto é que eu tô com ele hoje. E eu gostava dela. Na verdade, eu gosto dela até hoje. E se ela não conversa comigo, então a amizade não era verdadeira da parte dela. Bom, é isso que eu penso, né? Mas no fundo, eu ainda gosto muito dela. E se ela quisesse voltar a conversar comigo, eu voltaria. Oi, oi, gente. Tudo bem? Quem tá falando com vocês agora é a Paula Balte. E por que eu escolhi essa história? Ai, gente, porque eu adoro falar de melhores amigas, né? Eu mesma tenho um monte. E eu também já acabei brigando com a minha amiga por causa de namorado. Só que hoje, a gente é amiga e irmã. Por que a gente tem tanta mania de deixar as nossas melhores amigas por causa de namorado? Nem sabe se o cara vai durar pra sempre. Então, ó, eu gostei muito da reflexão dessa história. Da garota ter sofrido isso e, mesmo assim, ainda ter esse amor pela melhor amiga. E o que eu quero dizer pra vocês é pra vocês pararem pra refletir. Se você não tá deixando de conversar com amiga, com irmã, por causa de uma pessoa, sabe? Será que você tá valorizando a pessoa certa? Então, vamos fazer essa análise, essa reflexão. E manda uma mensagem pra sua amiga. Agradece pela amizade dela. Agradece pra ela ser essa pessoa próxima. Manda esse vídeo pra ela. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Compartilha aí, hein? Tchau, tchau.